Cara de braba que mina maluca Já bateu na minha cara Por causa das vagabunda Ela é folgada e as vezes ela suta Me mandou embora de casa e me mandou morar na rua Voltei pras puta Voltei pras puta A Carol senta com a chota e a Ju Juca, a Juca, a Juca Voltei pras puta Voltei pras puta Essa verdade solteira Confesso que é uma loucura Terminei com ela Me mandou morar na rua Só pra ela ficar ciente Voltei Voltei pras puta Voltei pras puta A Carol senta com a chota e a Juca, a Juca, a Juca Voltei pras puta Voltei pras puta A Carol senta com a chota e a Juca, a Juca, a Juca, a Juca Cara de braba que mina maluca Já bateu na minha cara Por causa das vagabunda Ela é folgada e as vezes ela suta Me mandou embora de casa e me mandou morar na rua Voltei pras puta Voltei pras puta A Carol senta com a chota e a Juca, a Juca, a Juca, a Juca Voltei pras puta Voltei pras puta Essa verdade solteira Confesso que é uma loucura Terminei com ela Me mandou morar na rua Só pra ela ficar ciente Voltei Voltei pras puta Voltei pras puta A Carol senta com a chota e a Juca, a Juca, a Juca Voltei pras puta Voltei pras puta A Carol senta com a chota e a Juca, a Juca, a Juca A Carol senta com a chota